Quatro judocas do projeto Solução conquistaram medalhas no troféu Rio de Janeiro. O evento aconteceu na Vila Olímpica de Deodoro, zona oeste do Rio, e os atletas trouxeram quatro medalhas, duas de prata e duas de bronze. Raíssa Nova Xavier ficou com a prata na categoria até 57 quilos da classe sub-21. A outra prata ficou com Leanderson Ribeiro Monteiro, que disputou a classe sub-13 até 34 quilos. Já Matheus Aguiar dos Santos conquistou a bronze na categoria sênior. A pequena Vitória Miyuki Denushi faturou o bronze na categoria sub-13. O projeto Solução existe em Nova Friburgo há mais de 10 anos, por iniciativa do professor Carlos Espanha, e atualmente conta também com o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, além de empresas e entidades friburguenses.